Fala galera, beleza? Aqui é o Endocef do canal Endocef TV e hoje eu estou aqui para continuar, quer dizer, para continuar não, para iniciar a série aqui de Disgaea 5 e essa musiquinha aí já é animal, tá certo? Eu estou tentando arrumar um jeito de eu conseguir escutar o áudio do jogo e ter ele lançado para dentro do computador ao mesmo tempo para não ficar com o áudio atrasado quando eu uso a placa de captura. O que acontece? Nesse momento, como a placa de captura até transmitir para o computador e o computador processar, ele tem um delay de aproximadamente 2 segundos, ou seja, o meu áudio, vamos dizer assim, o áudio do jogo para mim está com 2 segundos de atraso, ou seja, o que eu estou ouvindo aqui já aconteceu na tela 2 segundos antes. E isso realmente incomoda na hora de jogar. É claro que em jogos assim de RPG de turno não incomodam tanto, mas com certeza eu queria poder ter o áudio enquanto eu assisto na TV ao mesmo tempo. Então eu estava pensando em comprar um splitter de áudio para ligar na saída de fone do Switch. O que acontece? Quando eu ligo um headphone ou alguma coisa assim na saída de áudio do Switch, ele para de mandar o áudio para a TV e para o computador. Ou seja, se eu utilizar um fone para eu escutar, vocês ficam sem som. E aí por conta disso não dá muito certo, né? Porque eu acho que vocês querem ouvir o que está acontecendo. Nossa, que jogo bonitinho. Me lembra muito Ragnarok. Quem jogou Ragnarok aí? Então, fala aí se não lembra Ragnarok. Lembra também Grand Chase, né? Da época lá. Ô, guria bonitinha. Beleza, eu quero... Eu quero dar uma porrada nos outros. Vamos dar uma porrada nos outros? Ó, tem um cara comendo seu noodle ali de boas. Tô comendo, óbvio. O que que eu tô falando aí? O cara tá comendo, de boas. Tá comendo carne de dragão de um milhão de anos. Nossa, o noodle desapareceu. E agora ele vai meter o cacete nessa galera isso aí. Beleza, podia ter mostrado a lutinha, né? Mas tudo bem. Ih, agora ele já tá afim. Olha só, começou o chip já, é nóis. Será que vai dar certo esse romance? Proibido? Ó, agora tem a Cinematic que eu tava pedindo. Já acabou. Cinematic da hora é essa aí, hein? Será que eu pulei sem querer a Cinematic? Agora eu tô... Agora eu tô... Agora eu estou triste. Estou chateado. Imagina se eu pulei sem querer a Cinematic. A parte mais legal. O prelúdio da vingança. Tá mandando o cara esperar. Tá bom. Vamos indo, ela tá seguindo o cara. Porque o cara é fogão. O cara é um pouco mais legal. Basicamente ela tá falando o seguinte. Já que você me salvou, casa comigo, é nóis. Nossa, ela tem uma arma em formatinho de coração. E deu um tiro no cara. Olha, esse tipo de攻etivo também vai ser um pouco mais legal. Se você não tiver, eu vou esperar. Ah, lá, 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 lá. O cara é... Foda-se. Ninguém liga, valeu. Agora sim. Começamos. Beleza. Beleza. Eu posso ir lá pra recuperar a vida, equipamentos, itens, skills. Tá parecendo o Tibia aqui. É um Tibia mais bonito. Beleza. 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 Deve ser aqui. Tá, eu não posso ir lá ainda. Show de bola. Que tal skills? Não, também não posso. Ah, é verdade. Eu tinha pego um negócio pra eu sair daqui. Ah, é a mesma. Tá, não vai servir de nada. É o mesmo negócio. As músicas desse jogo são muito boas. Ele é muito bonito. Mas eu não sei o que eu tenho que fazer nessa jossa. Me deu uma luz. Gente, eu quero só ficar escutando essa música aqui. Opa, encontrei alguma coisa. Beleza. Beleza. Vamos ver se é... Opa, agora sim. Tem missões, tem missões. Agora sim. Agora tá bonito. Que que são essas coisinhas? Coisinhas... Dança! Isso, dá risada. Dá tapa na cara e ri dele. Meu Deus, meu amor. Que nois. Lutinha, lutinha. Beleza, lutinha, lutinha. Ah. Mas aí vocês estão pedindo, né? Beleza. Não, essa aí a gente ataca de novo, vamos ver. Beleza. Nossa. Ah, vou terminar o turno, já morreu a pessoa que eu tava atacando, o que eu posso fazer? Ah, eu estou aqui, eu estou aqui. Vamos lá, vamos lá. Sozinho? Vocês são muito ruins, amiguinhos. Opa, combo breaker! Da hora, gostei, gostei. Bonitinho o jogo! Tem combinho! Beleza, então, deixa eu ver agora. A música desse jogo é muito boa, gente! Que jogo lindo! Nossa, se você não jogou esse jogo ainda, tem no PS4, tá bem mais barato que no Switch. Jogue! Muito bom! Opa, agora eu posso fazer meu Tzimenho! Opa! 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 Deixa eu ver, quem que eu posso chamar? Ai, tá bom! Eu entendo de RPG! Witch! Hmm... Fight Mistress! Clérigo! Ahn... Medical Heal e Clérigo. Clérigo e Clergy! São bem parecidos, deixa eu ver... Tem menos HP, tem mais Special... Hum... Essa aqui dá mais dano, mas essa aqui toma menos dano. Não, vou chamar essa aqui. Gnomes! Gostei! Por favor, deem nomes pros nossos personagens, tá? Deixem aí nos comentários. GOMES! 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 Beleza! GOMES! Beleza, posso escolher só bom pra nada e incompetente! GOMES! GOMES! E aí eu posso colocar um de bônus agora porque é de graça atendi aí eu vou colocar em hit não speed não inteligência ataque defesa defesa vou colocar em defesa a defesa o HP não defesa vamos defesa eu quero uma pessoa que seja perfeita isso não vai acontecer nossa eu gostei tanto da azulzinha a não a de pretinho é o waifu forever é nóis beleza é nóis beleza vamos para uma próxima missão antes de finalizar o vídeo por hoje e aí eu posso ficar voltando nas missões se isso for um bom jeito de ganhar experiência eu provavelmente vou fazer isso adoro jogar esses jogos assim e parece simples vamos ganhar só de uma a sem vai realmente aqui eu acho que deve dar para tratando fazendo algumas coisas pegue o maio apuri os tutoriales um não Beleza, a gente torne. É nois. Só isso? Beleza. Vou puxar todo mundo aqui pra não tomar dano. Opa, o Apple Master Increase. Nice. Tadinho de você, né, amigo? Mas já vai morrer fácil. Uh, tá vivo ainda. Sem problema. Vai morrer logo, logo. Combo! Shplane. Tadinho do bicho. Que apelação. Eu quero saber o que tem aqui. Eu quero saber o que tem aqui. Como é que eu movimento esse comboio aqui? Ah, eu tenho que dar pro, entendi. Tá, agora eu tô começando a entender como é que funcionam os bagulhete. Beleza. Nossa, que golpe bizarro. Beleza, stage clear. Bom, galera, eu vou ter que finalizar esse vídeo por aqui pra ele não ficar muito longo. Eu realmente curti esse jogo, lembra muito Final Fantasy Tactics. Mas a música desse jogo é muito legal, ela não está me incomodando. O jogo é realmente bem bonito. E se você quiser ver mais das Guia 5, deixe aí nos comentários. E não esquece de dar sugestão pros personagens que a gente vai começar a recrutar com o tempo. Então é isso aí, galera. Valeu, falou, um abraço, até a próxima e fui!